Eu vou te mostrar aqui o trecho do vídeo que o Brasil inteiro tá chocado, inclusive até o Luciano Huck, que é antipetista e tudo mais, ele apareceu pra falar que ia ajudar a senhora do vídeo, ó. Tá todo mundo fazendo agora uma campanha pra ajudar a senhora. Vou mostrar aqui o vídeo, olha só. Essa é a campanha de Bolsonaro. A senhora é Bolsonaro ou Lula? É o senhor Lula? Lula? Então tá bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não tem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente. Primeiramente, isso que ele faz é crime eleitoral. Ele não pode, você não pode fazer uma doação e condicionar essa doação ao voto em algum candidato. Mas pra um ruralista, talvez a multa que ele vá tomar aí por esse crime, pra ele compense. Os bolsonaristas estão cometendo diversos crimes eleitorais. E quando a pena é apenas multa, pra eles compensam. Porque eles estão roubando muito dinheiro público, né? Não sei se esse senhor tá roubando aí. Mas, parte de dinheiro público, sabemos que ele tá, se não roubando, se apropriando de dinheiro público que não deveria ser pra ele. Por quê? Porque esse senhor foi identificado, o nome dele é Cássio Joel Senai. Tá aqui ele, ó. Aqui, ó. Champanhe. Ele, deve ser a esposa dele aí, ó. É esse aqui, o fascista que só dá marmita pra quem votar no Bolsonaro. Ele, apesar de ter dinheiro, ele ganhou 5.250 reais de auxílio emergencial. Tá aqui, ó. Então, se é roubo de dinheiro público, eu não sei. Mas comenta aí. O cara que pega dinheiro público que ele claramente não precisa, e se ele tem uma renda acima, não poderia ter pego. É ilegal pegar auxílio emergencial sem precisar. É roubo de dinheiro público ou não é? Comenta aí você. Tem uma coisa sobre leis. Quando a pena pra uma lei é multa, quer dizer o seguinte, que essa lei só serve pros pobres. Porque pobre não tem dinheiro pra pagar a multa. Os ricos cometem o crime quantas vezes quiserem. Por isso você vê tantos bolsonaristas cometendo esses crimes eleitorais. Aí, todo mundo entrou em comoção com o vídeo, porque ele tá lá humilhando a mulher. A mulher tá precisando de marmita. Provavelmente no governo Lula a mulher tinha alguma comida, porque foi o governo do PT que tirou o Brasil do mapa da fome. Só que a situação da mulher não é uma situação única, não. Eu vou te mostrar um vídeo aqui do Globo News, que até chegou a viralizar um pouco nessa semana, em que o jornalista conta o que aconteceu na manifestação do Bolsonaro. Chegando nos participantes e depois voltando chorando, e sentou na calçada e ficou chorando. E ela foi perguntar pra ele, o que foi, o que aconteceu? Não, eu fui pedir alguma coisa pra comer, e eles falaram, tá com fome? Procuro Lula. E... E aí ela foi discutir com as pessoas que fizeram isso, e elas disseram, se ele é Lula, se ele tá de vermelho, então ele merece passar fome, principalmente com... Tá aí, ó, isso foi contado no Globo News, e aí o pessoal lá, os bolsonaristas, se ele tá de vermelho, ele é Lula, se ele é Lula, merece passar fome. E aí era uma criança, a criança tava de vermelho, uma criança não pode mais vestir de vermelho. Tem que banir a cor vermelha pros bolsonaristas, é isso que eles tão querendo, que eles tão propondo aí. Não é o único, vamos lembrar, o Brasil saiu do mapa da fome durante o governo Lula. Aqui tem um gráfico da fome no Brasil, aí você vê, aqui foi quando o Lula assumiu quantas pessoas passavam fome no Brasil. Foi caindo, caindo, e aqui o Brasil saiu do mapa da fome. Aqui. Governo Dilma, 2013. Aqui, já era Michel Temer, a fome aumentou, mas ainda tava num patamar menor que de 2008, se você perceber. Entre o Bolsonaro, isso aqui é 2020, janeiro de 2020, isso é antes da pandemia, tá? O número de pessoas passando fome no Brasil já era maior do que quando o Lula assumiu. Quer dizer, o Bolsonaro, em um ano e pouco de governo, ele conseguiu, claro, a destruição começou no governo Temer, mas o Bolsonaro conseguiu fazer o Brasil estar num patamar muito pior, você vê que tá bem acima, do que no começo do governo Lula. O Brasil regrediu 18 anos durante o governo Bolsonaro, tá? Em um aninho de governo Bolsonaro. E aqui, ó, chegou num patamar em que hoje temos 33 milhões de pessoas passando fome, e esse é um dado de alguns meses atrás, hoje talvez seja mais ainda. Quando o Lula assumiu, eram 15 milhões passando fome, pra você ver como a situação piorou no Brasil. Aí o Bolsonaro culpa a pandemia, culpa o PT, começaram agora com uma narrativa de que, não, as pessoas também passavam fome no governo Lula. É claro, o Lula pegou um Brasil em que as pessoas passavam fome, e ele começou a erradicar essa pobreza, erradicar a fome, até que no final de 2013, o Brasil saiu oficialmente do mapa da fome da ONU. O que quer dizer que ninguém passa fome no Brasil? Não. Quer dizer que menos de 5% da população está em situação de insegurança alimentar. O que quer dizer o seguinte? Que geralmente, quando o país chega nesse patamar, é porque o governo não consegue chegar ou encontrar as pessoas que estão passando fome. Por que, Tiago, o governo não consegue encontrar as pessoas que estão passando fome? Eu lembro de uma matéria que apareceu na Record, isso foi no comecinho do governo Temer, que mostrava uma família bem pobre, bem pobre no interior do Nordeste, essa família nem sabia que existia a Bolsa Família. Eles não sabiam que existia a Bolsa Família. Esse era o nível. A pessoa é tão pobre, não tem TV, não tem telefone, não tem nada, que ela nem sabe. E o governo não consegue achar essas pessoas. Então, esse era o nível que chegou no final de 2013 no governo Dilma. O governo tinha que achar as pessoas que estavam passando fome porque era um nível de pobreza tão extremo que as pessoas nem sabiam que existia o programa social ainda, por isso mesmo estavam passando fome. Mas, 40 milhões de pessoas tinham ascendido da miséria para a classe média. Ah, mas classe média, qualquer pessoa ganhando mil reais era considerada a classe média. É, mas quer dizer o seguinte, quer dizer que essa pessoa não passava mais fome, que essa pessoa já não mais sobrevivia. Ela tinha uma vida. Não era uma vida, nossa, de luxo, mas a pessoa já vivia em vez de sobreviver. E a partir dali, pode começar a caminhar com as próprias pernas. Tem uma coisa que se fala, que era, o Lula deu peixe, a Dilma ensinou a pescar, o Michel Temer tirou o peixe, e o Bolsonaro destruiu o rio, destruiu, tocou fogo na floresta e acabou com tudo. É isso. Essa é a analogia correta a se fazer. E aqui eu vou te mostrar o tweet do Luciano Huck. Ele compartilhou o vídeo, dá para ver aqui. O vídeo, e aí ele publicou o seguinte aqui, ó. Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Essa atitude ridícula é lamentável e desumana. Me ajudem a chegar nessa senhora. Luciano Huck, me ajudem a chegar nessa senhora. Por favor, quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem para ela. Eu até comentei aqui, ó. Eu comentei o seguinte, olha, vamos fazer um quadro do Jamais ou Nunca. O Luciano Huck tem um quadro no programa dele chamado Agora ou Nunca. Deveria mudar para Jamais ou Nunca. A senhora vai ter que andar vendada por uma corda bamba usando salto alto e depois pedalar um monociclo por uma ponte de 50 metros com 3 centímetros de largura e depois acertar uma flecha com 10 balões. Uma tentativa só. Vendada. Aí ela ganha uma marmita fria. Que é assim os quadros do Luciano Huck. Você ganha o prêmio? Ganha. Mas antes você tem que fazer um negócio que é impossível e 80% das pessoas não conseguem fazer o desafio do Luciano Huck. Eu lembro que eu assistia na época do Caldeirão do Huck, uma época que eu não tinha nem TV a cabo em casa quando eu era adolescente. Eu ficava, cada sábado eu ficava mais chocado do que no sábado anterior. Quando eu pensava que não dava pra piorar o nível do Luciano Huck de explorar a pobreza das pessoas aí ele ia lá e chegava num nível pior de explorar. Olha, aí ele fazia uma... O próprio Luciano Huck ele sorriu e fazia assim Ah, você não conseguiu ganhar, senhor. Que pena. Que pena. Quém. Era assim. E a pessoa saia sem nada. Sem nada. Ia lá fazer um negócio impossível não conseguia fazer por um detalhe e saia sem nada. Nem prêmio de consolação tinha. Aí, quem encontrou o senhor inclusive foram os anônimos. Eles encontraram ali o senhor bolsonarista. Aí o Lula também se pronunciou. Tá aqui o que o Lula falou. O Lula falou isso aqui. Quem quiser pausa aí pra ler mas eu vou ler pra você. A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Vamos lembrar que o Bolsonaro tava falando que ninguém passa fome no Brasil. Faz o quê? Nem 10 dias. Bolsonaro falou que ninguém passa fome no Brasil. E falou duas vezes no mesmo dia em locais diferentes. Aí o Lula negar ajuda pra alguém que passa dificuldade por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. Aí ele diz o Brasil vai voltar a ter dias melhores. E vai mesmo, Lula. Ó, aí acharam a senhora. Pra não falar quem é a senhora? Quem é a senhora? Acharam. Tá aqui, ó. Essa senhora. O nome dela é Ilza Ramos Rodrigues. Aí acharam ela lá no Instagram e fizeram já um pix pra ela. Tem um monte de gente fazendo doação pra senhora. Acho que a melhor coisa que aconteceu na vida dessa senhora foi esse fascista gravar o vídeo tentando humilhá-la. Porque, ó, o que ela já ganhou de doação já tá com alguns milhares de reais na conta, felizmente. Espero que o Luciano Huck também faça alguma coisa dessa vez de verdade pela senhora e não mais um episódio do Jamais ou Nunca. Eu peço aí a sua inscrição no canal e na descrição deixo minhas outras redes sociais. Falou!